Oi, oi pessoal! Hoje eu vim responder a tag Hábitos de Leitura. Eu fui tagueada pela Tami, do canal Literatami, e pela Maíra, do All About That Book. Número 1. Quando que você lê? Eu leio no ônibus. Eu passo de duas a três horas me deslocando da minha casa para o meu trabalho. Então eu elegi essas viagens como meu momento cultural. E eu desenvolvi técnicas, tá? Eu leio de pé, com ônibus lotado, não importa. Eu leio todos os dias. 2. Você lê apenas um livro de cada vez? E a resposta é enfática, sim! Eu só leio um livro por vez, não consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Acho super útil, já tentei, mas eu simplesmente não sou capaz. Quando eu estou lendo uma história, eu só penso nela. Tanto que quando eu termino uma leitura, eu sempre preciso de um ou dois dias para me desligar do universo no qual eu estava imerso, antes de embarcar numa nova leitura. Número 3. Qual o seu lugar favorito de leitura? E de novo a resposta é no ônibus. Não é lá uma resposta muito glamourosa, mas é a resposta certa. No fim eu me acostumei, eu gosto de ler em ônibus. Tanto que sábado e domingo são os dias que eu menos leio. Número 4. O que você faz primeiro? Lê os livros ou assiste o filme? Depende, depende do que cai primeiro nas minhas mãos. Eu gosto tanto de cinema quanto de livros. Eu cheguei a fazer faculdade de cinema, fiz dois anos. E eu discordo muito daquela velha máxima, nossa conhecida, que diz que um livro é sempre melhor do que o filme. Eu acho que a gente tem vários exemplos que contradizem isso. A minha confissão máxima, polêmica absoluta desse canal é que eu parei de ler o livro Guerra dos Tronos porque eu queria acompanhar a série. Eu gosto mais de adaptação televisiva do que dos livros do George Martin. Não me odeiem por isso. Número 5. Qual formato de livro você prefere? Audiobook, e-book ou livros físicos? E a minha resposta é livros físicos, mas por pura ignorância dos outros formatos. Eu nunca escutei um audiobook e eu ainda não me esforcei o suficiente para me acostumar com e-books. Eu imagino que deva ser muito prático. Eu inclusive assisti recentemente um vídeo muito legal da Kelly, do Aventuras na Leitura, em que ela mostra as funcionalidades do Kindle e eu fiquei super curiosa para experimentar. O link do vídeo da Kelly vai estar aqui na descrição. Número 6. Você tem algum hábito exclusivo de leitura? Bom, eu tenho várias manias, eu sou a guria mais esquisita do mundo. Uma delas é que eu uso bastante post-it. Acho que até aí tudo bem, né? Todo mundo usa. Mas eu dou um significado muito grande, muito forte para as cores. Então, azul, por exemplo, significa uma situação fantástica, incrível. E assim por diante. Uma outra coisa que eu faço, essa sim eu acho que é exclusiva, pelo menos eu nunca vi uma outra pessoa fazer, é que eu transformo os meus livros em uma espécie de um diário. Acho que eu vou mostrar para ficar mais simples de entender. Vou pegar um aqui na estante. Por exemplo, Os Tambores da Chuva, que é o meu livro favorito. Eu guardo dentro dos livros um envelope com a data em que eu fiz a leitura. Por exemplo, Tambores eu li em janeiro de 2014. Aqui escrito. E dentro desse envelope eu coloco lembranças, coisas que aconteceram no período em que eu li o livro. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma foto com uma amiga minha, tem outras fotos aqui dentro, tem um ingresso de cinema, qualquer coisa vale, panfleto, enfim. Por que que eu faço isso? Não tenho a menor ideia, mas eu adquiri o hábito há alguns anos e eu não consigo largar. Número 7. As capas de uma série precisam combinar? Isso é importante sim ou não? E eu acho que sim, que devem combinar. Eu sou apaixonada pela minha estante, eu fico horas demorando os meus livros, e é claro que as capas, as lombadas, importam. São mais importantes do que a história em si? Claro que não, mas fazem parte da experiência de leitura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Eu achei essa tag muito divertida, porque é bacana você conhecer os hábitos de leitura, né? De pessoas, de canais que você acompanha, que você admira. Então eu queria aproveitar e convidar 5 amigos para também responderem essa tag, que são a Tati, do País das Entrelinhas, outra Tati, a Tati do Tatilândia, a Eduarda, do Maquiada na Livraria, a Jusimara, do Livro Sem Frescura, e o Tiago, do Book Box Brasil. 5 canais que eu adoro, que eu acompanho, que eu recomendo, e os links desses canais vão estar aqui na descrição do vídeo. Grande beijo e até a próxima!